Ladrão furta a igreja e não foi a primeira vez, né? A quinta vez que a igreja foi vítima de bandidos. Ou seja, é quase que um cliente fiel ali na igreja, né? Porque vai lá, já aproveitou a oportunidade uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Guilherme, pelas imagens, pelas suspeitas, se trata do mesmo bandido? Boa tarde pra você. Ô, Lares, muito boa tarde pra você. Eu sei que bom se ele tivesse essa frequência pra vir aqui nas orações, no culto, mas não. A frequência dele é pra levar aqui da igreja botijão de gás. Inclusive, tem as imagens das câmeras, mas eu vou mostrar pra você que ele entrou por ali, ó. A igreja colocou cerca elétrica com certina e nem isso impedia a ação do criminoso. Olha aí, tá tudo danificado, ele entrou por ali e foi subindo logo naquela parede. Inclusive ali, ó, tem algumas marcas das pegadas dele. Ele subiu aqui pra desativar a campainha do alarme. Já sabia onde o alarme estava. E aqui tá comigo o pastor, o Evandro, que é daqui da igreja. Pastor, vamos entrar aqui pra gente mostrar? Porque não é a primeira vez, a gente já falava que são cinco vezes que ele praticou esse fulto e sempre leva botijão de gás. Esse aí nem compra botijão mais, né, pastor? Boa tarde. Boa tarde. Pastor, na verdade, a gente tá uma mercê na mão dessa bandidagem. Já pela quinta vez que eles levam, né, outras vezes já entrou dentro do templo e dessa vez eles mexeram na nossa cozinha, mexeram, levou ferramentas novamente, levou mais uma vez o bujão de gás. Então eu peço, né, que as autoridades possam nos ajudar. As dificuldades que a igreja tá enfrentando pra levar, né, a palavra do Senhor. Pra pregar essa palavra. As pessoas não querem abandonar e querem fazer o que é errado. Parece que gosta de mexer naquilo que não pode, né? A gente falava de ser o mesmo criminoso. Só pedir licença pro senhor, pastor. Sérgio Márcio vai mostrar aqui. Ô, Luares, tá vendo esse pedaço de cimento aqui onde o pessoal rebocou? Ele já entrou até por aqui pra levar botijão de gás, não é isso, pastor? Sim. A última vez ele se quebrou a parede. Aí a gente colocamos câmera, alarme, cerca elétrica. Mas mesmo assim ele continua com as mesmas ações, as mesmas atividades. Parece que a bandidagem compensa porque ele sempre volta, sempre volta. Ô, Luares, olha aí essa situação dessa igreja que fica aqui no Jardim Botânico. Saída pra Guapó. A gente tá aqui mostrando toda essa situação. Prejuízo que depois daquela vez que ele veio aqui quebrou, levou botijão de gás, o pessoal reuniu, fez vaquinha, colocou todo o sistema de segurança e mesmo assim ele conseguiu entrar de novo, viu? Olha, inclusive tem câmera de segurança, né? Você tá vendo as imagens. Caso você reconheça, é só você ligar para 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, 190, que é o telefone da Polícia Militar. Ou seja, é muito folgado, né? Ele já sabe onde agir, por onde entrar, como fazer para levar aí os materiais dessa igreja. O Jardim Botânico fica ali, ó, próxima saída para Guapó, saída ali na BR-060. Então, se você tem a informação, sabe de quem se trata esse criminoso aí, ó, é só ligar no 197 para a gente ajudar a colocá-lo na cadeia.